Matei Sim Sardoso, Coronel Maucalo, Tona e Adili, Nocimo Direito de Família, Líder Nacional de Sira, Não Membro Governo. Afonso em Laurentolo, Matei Sim Sardoso, Coronel Antônio Soares da Silva, Maucalo, de Mora e Malásia, Tama Processo, Protocolo e Akintanê. Matei Sim Sardoso, Coronel Maucalo, Tona e Adili, Nocimo Direito de Família, Líder Nacional de Sira, Não Membro Governo. Sardoso Maucalo, Akutuís e Aloron, Sanoresenro, Fulano, Outubro, Tinarim, Ruronesenhat, Benira-Lau Tratamento Médico e Hospital Malásia. E a ocasião de família agradece a Benderar de Soto e o Serviço, não é Belilor e Filas Sardoso, Nia Cadáver, Maia Timor-Leste. Eu soube-me agradecer a Forças Armadas, veteranos, tanto malos que eles estão, 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 que eles estão. Recordo, 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 Sardoso Maucalo, assumir cargo no dar-se eficaz da Militar-Presidência da República, oposto, Coronel Iatina, Rihonrua, Sanoresenrito, Totina, Rihonrua, Ronuresenrua. Matei Sim Sardoso, Mário, Bem-vindo a Semênis. Giamen. Mário, Bem-vindo a Semênis.